Eu quero ver se é fário, se é daqui a custo meu papio Mafio do examinário, agora tem recompensa pela cabeça do meirante otário Quando o cerrado disparo, sou pirata visionário Hoje o nome crossgood vai virar o mundo de cabeça pra baixo Sei lá que é o que manda trazer, mesmo assim não deixo ela molhar Babá negra, vê se não chega a pé, lança frota pra funder sua banca Recompensa tá no top, que aliança interessante, almirante tudo bobo, virou bolsa de madame Todos tem macros guild, nova organização Que o governo se ajude, depois dessa ascensão Foda-se a marinha e toda sua corporação Hoje tem show no circo, somos a principal atração Essa pirata comigo, dito de cabana Ando gravideado sempre com o Jordan no pé Passando de porquinho, passei pro Copacabana E essa cruz do peito tá simbolizando fé Pode vir, souro, deve tá mó louco Querendo bater contra o número um Quem diz aforo, vai levar pipoco Sabe que meu nível já é de Yocum Não olha pra mim, não encosta em mim Se fazer isso, vai dar sete palmas do chão Eu sou a fã, trago teu fã Com a menor lâmina, eu vou fechar teu cachim Então, traga a marinha Traga o almirante, traga toda a gang Tô no palácio, tô do elegante Comendo puta, eu comendo a de cem Sabe onde eu tô, porque cês não vem Deve ser medo, eu teria também Ficar no sucubus me faz tão bem Trago o limão, que mano, amém Todos tem macros guild, nova organização Que o governo se ajude, depois dessa ascensão Com dança marinha e toda a sua corporação Hoje tem show no circo, somos a principal tração Palhaço navegando no mar Fugiu de Péu Down depois da rebelião Não lidera aquela porra, mas eu posso provar Que ajudei todos ali naquela ocasião Por isso, eu não tô nem gostário Ninguém pra me avário Tome no todo o submundo Desde que caiu outro palhaço Eu trabalho tão fácil, vira a maior influencia do mundo Agora passa mais de um bilhão Minha recompensa deixa seu queixo no chão Sabe que o bug não tolera vacilão Tu pode me contar, mas os seus esforços são embora Quero acabar com um xixi por caipa Mas não adianta, nós são potentes Cross guild foi feita pra anúncios demais Então chama top frota pra festa do queto Percebe o jogo do palhaço Por isso, eu me sondei ruim, eu colo E aí, toda a sua corporação Hoje tem show no seco Somos a principal tração